Fala pessoal, meu nome é Marco Ruas, estou fazendo esse vídeo aí porque eu acabei de assistir uma reportagem com o Rickson Gray, uma matéria no PVT, que ele conta uma história que não existiu, uma mentira, eu já repeti essa história várias vezes, mas eu não sei, esse cara é muito vaidoso, eu não sei onde ele tirou, inventou isso, que eu fui lá para desafiar ele, eu fui no Boquerão, já tem mais de 30 anos, porque o Carlos Bruno Silva falou que o Rickson ia lá me desafiar, vem para cá que o Rickson vai me desafiar, quando cheguei lá, chegou o Marcelo Gracie, ele, mais um pessoal, o Hillian, não me lembro mais quem, Marcelo Berig, e eu estou vendo, ele foi lá quando o Flávio Molina tinha dado uma reportagem na Rede Monset, dizendo que tinha muita gente que lutava com ele, e eu nem estava sabendo dessa reportagem, o Carlos Bruno Silva falou, o Rickson vai vir para desafiar, vem para cá, e eu fui para lá, para o Boquerão, e começou ele falando, eu quero saber, o Flávio Molina falou que tinha muita gente para lutar comigo, eu quero saber quem é, que eu estou pronto para lutar, e o Carlos Bruno Silva me catucou, eu falei, o Rickson, eu estou aqui para falar do que você vinha aqui para me desafiar, ele falou, não falei nada disso, você já provou aqui no rinc, você lutou, você está lutador, eu quero saber que é o pessoal da Luta Livre, ele me tirou de cartão, agora ele dizendo que eu fui desafiar ele, ainda pedi 4 meses para treinar, isso é uma grande mentira, é uma grande mentira, esse cara é muito vaidoso, eu não sei o que ele inventa, depois, depois ele foi inventando, os anos passaram, que eu não tinha nome, que eu ganhei o UFC, ele foi um negócio de bolsas altíssimas, como ele falou do próprio Sakuraba, que ele diz que ele queria lutar com o Sakuraba, mas era um dinheiro bom, depois o Sakuraba perdeu o Vanderlei, a bolsa caiu, pô, samurai, pô, o Sakuraba lutou com a família quase toda, né, cara, era a tua obrigação lutar com ele, cara, agora essa história que você contou não existe, cara, não existiu, não sei se você tirou isso, não sei os tempos, nos anos passaram, você ficou esquecido, é só isso que eu tenho recado comigo para dar, eu já contei isso várias vezes, mas eu não gosto de ficar escutando dessas mentiras, isso me afeta um pouco, se isso é uma coisa que não aconteceu, se fosse verdade, eu falaria, eu não tenho vergonha de ter falado isso, se isso acontecesse, até por que eu não falava, por que, se eu não tivesse treinado, ou se eu tivesse pedido um tempo, agora se eu não ia lá desafiar ele, ele pedia tempo para treinar, ele falou que eu vou desafiar ele, mas quero quatro meses para treinar, isso não aconteceu, isso não existiu, tá vendo, e é isso, é o recado que eu tenho para dar, essa reportagem, eu sempre fui, a mídia sempre foi a favor do jiu-jitsu, e até hoje ainda é, tá vendo, até hoje tratam eles com, tá vendo, então sempre foi 300 contra 1, eu sempre fui, nadei contra essa maré, tá vendo, então, mas eu consegui ter meu espaçozinho, consegui ser campeão do UFC com muita batalha sozinho, tá vendo, e porra, é o meu mérito, tá vendo, e tentei essa, depois tive para fazer essa luta e não consegui, mas tudo bem, já passou, os anos passaram, agora não vem contar mentira, tá, pelo amor de Deus, forte abraço a todos.